É dois squad, é dois squad. Pra cima, porra! É eu, caralho! A mira mais... Caralho, tinha uma bala no peito, eu amassei. Entra o Nobruzinho em casa, vai te matar, vai acreditar. É o meu, ele tá aqui, ele. É o Nobru! Me ajuda, menor. Ele é o Nobru, toma! Você foi embora, mata o Nobru, porra! Mata o Nobru, menor! Mata o Nobru, menor! Speck ruim da porra, será o...